Música 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 Lateral, lateral Tira ela, tira ela Reclasso da Champions O irmão já deu a rola aqui no meio pra junho Vem se embora de um real Aqui na frente é pra quem? Deu o passe na prova E os irmãos novamente do Marista Segurou, um, dois Voltou pra correr, Sandinho Cruzamento, bateu direito Certa a terra Aê, ilumina, Sandinho Bora, capuzando Caiu Ai, doida Homem, vamos, vamos Tira, tira, tira Tira, tira, tira Aqui na churça Tira, tira Tira, tira Tira, tira 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 Obrigado.